E aí galera, aqui é o Bruno, nesse vídeo aqui eu vou fazer uma hunt lá na Dark Catedral Na verdade eu até já tenho um vídeo aqui no canal caçando na DK, mas aquilo foi na Rapid Respawn, tá ligado? Então, eu tô aqui no DP de Venori, mano, eu vou ir lá na DK daqui pra vocês verem como que é o caminho, mano Caso vocês sejam mais noobs do que eu, que vocês não sabem chegar lá Aqui você vai indo lá pra sair da esquerda de Venori, tá ligado? Aí aqui você vai indo pra esquerda até passar a ponte Aí você vai vir aqui, mano, você vai chegar ali onde tem o... Ué, não é aqui que tem o Wyvern, mano? Enfim, você vai vindo pra esquerda aqui, aí você vai descendo lá pro sul, tá ligado? Porque não dá pra descer pro norte, então tem que ser pro sul mesmo, mano Vai descendo aqui em direção lá onde tem os bandits aqui, os Wild... sei lá o que, mano, Wild Warrior Aí aqui na verdade, mano, eu vou ter que procurar o lugar aqui porque eu não lembro exatamente onde fica, tá ligado? Ó, aqui eu acho que não é, mano, eu acho que é mais lá pra esquerda, tá ligado? Aqui tá muito pra direita do bagulho, mano É, não é aqui mesmo, não, é mais lá pra esquerda, tá ligado? Ali, acho que é ali mesmo, mano Você consegue chegar na DK até no level baixo, mano Porque tem um caminho aqui que você faz, mano, que você evita as GS, tá ligado? Aí, mano, chegamos na DK Ah, se eu não me engano tem uma quest que você tem que fazer, mano Pra você conseguir passar pelo portal lá, tá ligado? Mas aí, basicamente, mano, você tem que puxar aquelas alavancas aqui, mano Você vai, tipo... Olha lá onde fica aquela porra, mano Eu acho que é aqui, ué, mano Ah, tá, mano, acho que é aqui Você vai vindo, ah, é aqui mesmo, mano Você vai vindo aqui, mano Aí, tipo, tem alavanca aqui pra você puxar, tá ligado? Aí, na verdade, eu acho que é nesse andar aqui, mano Que, ué, mano Ah, tá, é esse andar aqui mesmo, mano Tipo, aquele portal ali, mano É o portal que você passa depois de puxar as alavancas, tá ligado? Ah, é aqui mesmo, mano Você puxa essa alavanca aqui Aí você chega aqui, puxa essa outra alavanca aqui Aí você consegue passar no portal, mano Ué, que porra essa Porra, mano, na verdade, mano Ah, mano, tem onde, porra Tem outra aqui, velho É, são mais de duas, mano Aí tem uma outra aqui também, mano Ué, tem que puxar essas duas aqui? Enfim, mano Era, tipo, todas essas alavancas aí Eu acho que são, o quê, mano? Umas oito no total? Sei lá, mano Mas você puxa todas elas ali Aí você vai voltar aqui Passa no portal e já era Você chega aqui no rolê, mano Tipo, você tem que vir nessa parte aqui Depois do portal, mano Porque essa aqui é a melhor parte da DK, tá ligado? É aqui onde você vai farmar mesmo Então eu vou resetar o Analyzer aqui Vocês podem ver que eu tô com o Infernal Bolt aqui Mas nem precisa, tá ligado? Você pode vir com Pode vir com aquela Bolt mais velha que tem, mano Porque, tipo, os bichos aqui são todos fracos, mano Eu só vim com o Infernal Bolt aqui Porque é o que eu tava usando Onde eu tava caçando, tá ligado? Aqui eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou fazer o que eu estaria fazendo Se eu tivesse aqui Free Account Que é não pegar nenhum loot Além do que for raro, tá ligado? Porque Free Account não consegue filtrar o loot, mano Então se você parar pra pegar todo o loot aqui Free Account Você vai encher sua cap rapidão Hope Belt não é difícil de dropar, tá ligado? É igual Protective Charm, mano Dropa com a mesma frequência, mais ou menos Eu não sei, na verdade, qual que é a melhor parte Que dá a DK pra caçar, mano Se é aqui Ou, tipo, mano Que bosta Eu andei no portal, mano Vou ter que puxar as alavanca aqui de volta, velho Mano, na verdade, velho Eu tô achando que, tipo Aqui nessa parte da DK Tem mais Monk do que lá embaixo, tá ligado? Eu acho que eu não vou ter Profit aqui, mano Esse andar que tem os Bandits aqui Também tem Monk, mano Mas é em número bem menor, tá ligado? Ficar nesse outro andar aqui, meu, mano Foda desse lugar aqui, mano É que Monk é o único bicho bom pra matar aqui Só que não tá em muitos, tá ligado? Mano, esse lugar tá sendo meio bosta, mano Pra Profit Aí, mano Dropei o segundo Hope Belt aqui já Mas não tá adiantando nada, mano Porque o Profit eu tô gastando tudo Com as Infernal Bolt, tá ligado? Não é o que tô gastando muito aqui Arrante que não dá Profit, meu, mano Eu acho que ninguém caça aqui na DK Porque o lugar é ruim, meu, mano Aí, mano, mais um Hope Belt Olha lá, mano Eu nem tinha vindo aqui nessa parte da Hunt, velho Caramba, não tinha como vir aqui pro norte do lugar E o mapa tava fechado, tá ligado? Eu só vi o bagulho agora, mano Pô, esse lugar aqui tem muito Monk, mano Essa parte aqui da Hunt, tá ligado? Aqui tem vários Monk, velho Eu não recomendo vocês virem aqui na DK Só pra tentar dropar Hines, mano Porque, primeiro Aquele negócio é muito difícil de dropar, velho Eu já dropei aquilo uma vez, mano Eu fiquei, tipo, uma hora caçando E isso foi lá em Alahar, tá ligado? O lugar que é muito mais lotado de Dark Magician Aí Dark Apprentice lá, mano E eu dei muita sorte, mano De dropar o bagulho em uma hora E, tipo, na época o bagulho ainda valia alguma coisa, mano Hoje em dia, velho Aquilo tá valendo, sei lá Acho que uns 200k, tá ligado? Mano, 200k você faz em qualquer lugar Você faz isso no Ark Fortress, tá ligado? E no Ark Fortress você nem depende de sorte, mano Você só chega lá e faz a grana, tá ligado? Você não depende de dropar o bagulho mó raro, mano Pra fazer 200k Então, não compensa, mano Eu vim aqui pra tentar dropar o bagulho E você provavelmente nem vai dropar, mano Mano, o lugar aqui é muito várzea com respawn normal, velho Só compensa vim aqui com um rápido respawn, meu, mano Pra vocês terem ideia do quanto esse lugar é ruim, mano A Amazon Camp dá mais profit do que aqui, velho Porque lá tem mais bicho, tá ligado? E você dropa o Protective Charm lá da Valkyrie e da Amazon, mano Aí aqui na DK é só Monk aqui, tá ligado? Não tem nenhum outro bicho aqui que dropa alguma coisa útil, mano Ou se dropa é algo muito raro, mano Que você nem pode considerar, tá ligado? Tipo, você não pode vir aqui esperando dropar aquele Stuffed Toad da Witch, tá ligado? Ou dropar aquele bagulho mó raro do Hunter, mano Acho que é Deer Trophy Esses bagulho que é muito raro, mano Tipo, não vale a pena tentar dropar esses bagulho hoje em dia, mano Se você vai dropar o Deer Trophy, o bagulho é 5k, mano 5k você cola lá no Amazon Camp e dropa 3 Protective Charm lá, mano Você já faz mais de 5k só aí, tá ligado? Enfim, mano, 30 minutos aqui Já vi que lugar é uma bosta, mano Já vou meter o pé daqui, mano Catar meus 10k aqui e meter o pé, velho Então, conclusões sobre o lugar ali O lugar não vira, tá ligado? Porque, mano, é o seguinte Não tem monkey suficiente ali pra você fazer profit, tá ligado? Vira você caçar aqui se tiver tendo rapid respawn, tá ligado? Você cola numa daquelas salas ali que é cheia de monkey, mano Que só fica indo e voltando dali, tá ligado? Aí você vai, tipo, vai fazer mó grana, mano Então, com rapid respawn compensa, mano É uma opção que você tem pra aproveitar o evento Pra fazer grana na área free, tá ligado? Mas enfim, galera, era isso Valeu por assistir, é nóis, falou! Tchau 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 Tchau